Agora são três horas mais cinco minutos, uma e cinco. E agora, gente, mais um capítulo da luta da Ângela pela vida. Uma decisão da justiça trouxe esperança para o tratamento contra um câncer de mama. O governo federal terá que fornecer a medicação que não está disponível pelo SUS e que custa até 67 mil reais uma única dose. O sorriso no rosto da Ângela reflete o alívio e a alegria que ela está sentindo. A sensação de receber a notícia de que finalmente vai ter acesso à medicação que tanto precisa foi de renascimento. Eu até agora não estou acreditando. Igual eu falei para você, eu renasci. É vida nova e eu creio muito em Deus. Deus foi Deus que fez tudo isso por mim primeiramente. E depois o apoio da televisão, hospital, que são assim, uma bênção para mim. A Ângela tem câncer de mama há dois anos e meio. Ela pediu ajuda do grupo Tarobá para conseguir uma medicação específica que não está disponível no SUS. Depois da nossa divulgação, o juiz autorizou a liminar e no prazo de 15 dias ela deve receber as doses necessárias. Sim, pelo que a informação que foi me passada, o governador vai mandar o dinheiro para o hospital do câncer e vai ser comprado o mais rápido possível a medicação e daí eu já vou tomar. E de cada consulta que eu fizer, de tempos em tempos, eu passo os laudos atualizados para a defensoria para manter eles informados de que estou melhorando para continuar vindo as outras doses. É porque não vem todas de uma vez. A justiça determinou que o Estado ou a União fornecessem a medicação para a Ângela e mandassem diretamente aqui para o hospital do câncer, onde ela segue em tratamento. No caso de alguma dificuldade em enviar essa medicação, será depositado dinheiro na conta do hospital para que a própria instituição faça a compra do remédio. Como este tratamento específico demorou para chegar, o câncer da Ângela avançou e será necessário começar a radioterapia. É, avançou muito, né? O seio já virou ferida, daí eu vou começar amanhã a radioterapia, são só cinco sessões, uma aplicação mais forte e depois, se Deus quiser, eu já entro com a quimioterapia. A expectativa da Ângela e da família é grande para receber as doses. O abraço na filha é de alívio e a sensação de gratidão. Eu lembro que na última entrevista que a gente fez, você comentou sobre a sua filha, que você quer ver ela crescer, ela até veio te acompanhar aqui hoje, né? E isso vale muito, né? Vale, é uma coisa assim que eu não tenho palavras, sabe? Eu estou me sentindo, apesar aqui desse tumor enxerido, estou me sentindo nova de novo. Obrigado. 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 Obrigado.